Falei pra vocês ontem que ela voltaria, não falei? Pois é, e ela voltou! E voltou em grande estilo, porque temos um sortudo aqui em Três Lagoas, ao vivo comigo, dona... Olha aí, dona Mari Verdam, Cleiton, a Bia e ele, o sortudo do MSCAP. Bom dia, Mari! Israel Espíndola, meu amigo, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência querida, que eu estava com muitas saudades de receber o carinho, receber o abraço, receber um comentário de vocês. Terça-feira, 16, né Israel? Mas já é 16 de abril. Como vocês podem ver, não estou sozinha, estou aqui na rua Elmano Soares, direto aqui do ponto de vendas do MSCAP, junto com uma galera. E você sabe que eu já venho de um roteiro bom, né? Eu já venho de férias, entendeu? Terminei as férias, agora já estou aqui do lado de gente que tem um coração enorme, que ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E essa pessoa que tem um coração grande, sabe quem é? Aqui, do meu ladinho, encostado comigo, Israel, pra passar essa sorte grande que teve, que é o Antônio Carlos. Só que a gente tem toda uma história pra contar, viu? É uma história muito bacana, inclusive pros Três Lagoenses, que ainda não acreditam no MSCAP. Bia também está aqui, Cleito veio especialmente de Campo Grande pra fazer essa entrega, porque, olha, gente, MSCAP, você tem que confiar, você tem que acreditar, ou melhor, você tem que ajudar, porque, olha, você ajuda, de quebra você ganha 10 mil reais e um carro, zero quilômetro na sua garagem. Por isso que eu falo pra você aí de casa, você que está acompanhando a gente na nossa live, eu, Israel Espíndola, nós sempre falamos, acredite, compra e corra. Antônio Carlos, seja bem-vindo ao TVC Agora, seja bem-vindo a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, porque, gente, Antônio Carlos é de Birigui, ele presta serviço aqui na nossa cidade, passou aqui 8 horas da noite, Antônio Carlos? É, isso mesmo, uma boa tarde a todos, né? Passando aqui no finalzinho da noite, já na hora de ir embora, resolvemos pegar mais uma cartela, que a gente passa, pega aqui, pega todo o estado que a gente viaja, a gente pega, porque ajudar o HC é muito importante. Eu já tive familiar com esse problema, que é o câncer, então a gente está sempre comprando e acreditando, né? E, mais do que tudo, para mim, é uma das únicas apostas de estar dormindo, como aconteceu, eu estava dormindo, achando que era brote, que era golpe, aí que eu fui conferir, e realmente, graças a Deus, a gente está levando esse prêmio aí, que vem numa boa hora. Olha, gente, o título de especialização MSCAP, você encontra aqui em Três Lagoas, em Campo Grande, na região, e você está ajudando, sim, o Hospital do Amor do Campo Grande, que precisa da sua ajuda. Então, olha, você viu, né? veio uma boa hora esse prêmio, mas como que, tudo que é prêmio tem que ser em boa hora, não é, Antônio Carlos? É, com certeza, né? Esse estava, assim, a gente estava precisando muito, além de a gente comprar para ajudar mesmo, como eu disse anteriormente, a gente compra para ajudar, e por ser uma coisa muito séria, algo muito sério, você ir dormindo. Olha, gente, estava dormindo, dormindo e recebeu ligação. Eu vou passar aqui, vou conversar com a Bia, porque a Bia, a gente está num time aqui de sorte, Israel, num time de sorte. Esse foi o sortudo, essa foi a sortuda que vendeu para ele oito horas da noite. Bia, conta para a gente, seja bem-vinda mais uma vez, como que é esse roteiro aqui em Três Lagoas, o seu, né? O horário que você entra, que você começa, que você finaliza, porque, meus amigos, oito horas da noite, não, é de respeitar, tem que respeitar, Bia. Oi. Então, no sábado, a gente trabalha até as oito e trinta, até as vinte e trinta, né? Aí ele passou aqui por volta das oito, oito e pouquinho, eu estava encerrando, foi o último título que eu vendi. Gente, o último, sabe aquele ditado que os últimos são os escolhidos? Aqui, ó, meu lado esquerdo aqui, esse foi o escolhido. E, Bia, é muito gratificante, né? Você poder entregar esse prêmio e também, né, com o seu trabalho de ficar aqui até uma hora dessa para receber o Três Lagoense e também quem nasce em Birigui é o quê? Biriguiense. Biriguiense, tá vendo? Não, é muito gratificante, é emocionante. A gente vai conhecendo a história das pessoas, né, quando ganha, é gratificante demais. Ah, Israel, olha, não tinha volta de férias melhor, viu, meu amigo? Sinceramente, não tinha volta de férias melhor. E ainda que, conversando com essa equipe, Cleiton, você sabe que ele só vem em ocasiões especiais como essa, né? Tô tentando tirar um almoço aqui hoje, Israel, mas tá difícil. Mas eu te passo daqui a pouco as informações. Cleiton, brincadeiras à parte, seja bem-vindo mais uma vez em Três Lagoas, aqui, né, no centrão da nossa cidade, no coração, onde que fica aqui o ponto de venda do MSCAP. E conta pra mim como que é fazer essa entrega um carro zero quilômetro, Cleiton. Ô, Mari, eu sempre, bom, bom dia a todo mundo de Três Lagos, bom dia, Israel, mais uma vez. Eu sempre falo que quando eu tô em Três Lagos é trazendo boa notícia e trago mesmo. Só um detalhe, antes de falar aqui de trazer o carro, teve também um outro ganhador. Teve o Newton, que dividiu, não ganhou sozinho no segundo prêmio, 10 mil. Então, aqui em Três Lagos, esse final de semana foi o segundo prêmio sozinho e o quarto prêmio, que é o carro mais 10 mil. Ainda três giros à sorte de mil reais. Então, eu falo sempre pro Israel que eu quero trazer a camiseta dele, mas ele tá teimando. Você vê, foi pra festa no sábado da noite ao invés de passar aqui na Bia pra comprar o título, teria ganho, viu, Israel? Ei, Israel, não acredito. Eu sempre falo pra você e eu falo. Olha, Três Lagoens que não acredita, não ganha, não ajuda e também não ganha. Porque, olha, o Antônio Carlos, que presta serviço pra nossa cidade, veio de Birigui até aqui, ele sempre tá comprando, sempre tá ajudando e uma hora, quem ajuda, né, uma hora a sorte bate na porta. E aqui está a entrega. E Mari, o legal, eu só tenho um ano e meio de que eu tô no MSCAP, né, o MSCAP já tá com uma história de mais de três anos aqui no estado. E a gente, contabilizando esses dias, em termos de milhões de prêmios que foram entregues, já tá passando a casa de 25 milhões. São quase 5 mil ganhadores em todo o estado. E Três Lagoens, a gente contabilizou por baixo outro dia, né, Bia, já passa de 350 ganhadores aqui, quase 400, só um nativo, morador, cidadão, três lagoense. Fora os que já compraram aqui como o Antônio, que passa aqui às vezes no escritório. Então, fica o meu recado pra você que ainda não acredita e principalmente como ele, pensou em ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande e foi ajudado. Ó, você sabe a pergunta que não quer calar? Quais são os prêmios da próxima semana? Tá, Israel? Porque de repente, ao invés de você sair aí e tomar uma, você pode até ir me chamar, mas você vai ficar aqui com a Bia, passa aqui com toda a equipe, pega o seu título e agora, você sabe, vou falar agora como compradora, tá? Vou falar. Me ajuda aqui, equipe, me dá um título aqui, mas já tem de cabeça aqui, primeiro e segundo prêmio são 10 mil. E é o meu que eu já comprei aqui. Ó, olha só. Já comprou, pra ninguém ter dúvida ali. Antes da gente falar dos prêmios, Cleit, eu quero falar da facilidade do Pix. Sabe por quê? Eu cheguei em casa, meu esposo, ele não sabia ainda. Eu cheguei em casa, eu falei, amor, a gente parou no semáforo e isso ajuda muito. A gente parou no semáforo aqui de Três Lagoas, aí veio uma moça e entregou pra gente a cartela. Ele não entendeu nada porque a gente, o título, né? A gente tava acostumado a vir aqui pagar e tal. Ele, nossa, mas ela entregou sem pagar. Eu falei, não, amor, tem o Pix agora que aqui no título já tem o QR Code e você pode comprar. Então, isso facilita. Você tá no trânsito de Três Lagoas, você já tá com o título em mãos e olha só, já ajuda. Vou te dar um exemplo, Mari, falando disso aqui. A ganhadora de semana passada, ela pegou na terça num supermercado lá na capital. Ela falou, ah, depois eu pago. Chegou em casa, falou, não vou pagar. Aí, sexta-feira, indo pra um congresso da igreja dela, resolveu pagar no táxi. Foi embora, sexta-feira. Domingo, foi a contemplada levando os prêmios da semana passada que foi de 300 mil. Então, assim, a praticidade hoje do Pix é muito grande. Por exemplo, Paranaíba, uma cidade aqui próxima de vocês, lá só trabalha com hiperpix que facilita, inclusive, pra região, porque não tem que fazer recolhe, não tem problema com dinheiro, esse trânsito todo aí correndo qualquer tipo de risco. Então, trazendo isso que você trouxe, pra ter pessoas acompanhando, você paga por esse QR Code aqui debaixo, do título que você vai encontrar, não precisa preencher absolutamente nada, porque é como a gente fala, é rápido, prático e seguro, porque ele capta os dados bancários da pessoa e aquela pessoa que pagou é quem vai estar concorrendo. Então, você, o seu esposo, os amigos aqui de Três Lagos podem pagar sem medo, mas você é daquele tipo que permanece aqui em Três Lagos. Aqui em Neumano Soares, aqui em Três Lagos são centenas de pontos que você vai encontrar e também em muitas outras cidades do estado. Então, tá aqui pra você as duas opções. Essa eu adotei como uma prática pra mim, porque você pode pagar até as 22h50 de sábado. Tem esse detalhe também. Às vezes você não encontra o ponto aberto ou não tem mais vendedor na rua, aqui o escritório já fechou, até as 22h50 você paga. E falando em horário, quero dar aqui uma saudação pra Bia, que você falou de fechar 8h30, 8h30 ela fecha pra atendimento ao público. Porque muitas vezes até fazer o fechamento total, escanear, mandar toda a venda pra Campo Grande, pra Capital, vai até uma, duas da manhã, muitas vezes, é onde ela acaba o serviço dela aqui. Então, é uma pessoa que de fato honra e veste a camisa aqui. Não só como vendedora pé quente agora, veste a camisa da Minas Cap. Parabéns, Bia. Gente, tá aí então toda a família Minas Cap. Quais são os prêmios para domingo que vem? Então, tá aqui ó, pra você acompanhando aí, não sei se o monitor tá pegando bem, primeiro e segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro 15 mil reais e aí no quarto prêmio pra você, prepara o coração e emoção Israel, são 120 mil reais mais 30 giros de mil reais. Especial de 10 reais essa semana ainda, então aproveita preço promocional pra você garantir o seu. Olha gente, tá aí então, recado dado, o Antônio não vai sair daqui sem o título dele, já tá levando um novo título, tá levando um carro zero quilômetro e também 10 mil reais. Cleito, um beijo pra você, Bia, um beijo pra você. Antônio, mais uma vez, parabéns, obrigada por esse coração gigante em querer ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande, que Deus te dê em dobro ainda mais, né, tudo que você faz. E olha Israel, volto com você aí pra te dar um abraço, meu amigo, que hoje nem deu tempo ainda de eu te ver, né, mas volto aí já já pra te dar um abraço e também receber o carinho da nossa audiência.